Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Vamos descobrir quais são as intenções dessa pessoa com você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vai trazer a energia dela pra cá. E depois que acabar esse tema, vou emendar um outro tema também. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, e esse é o canal da Coruja, pessoal. Quem tá gostando do canal, deixe coraçãozinhos aí no comentário. Participe, participe do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Gratidão a todos vocês que estão fazendo do nosso canal esse grande sucesso, tá bom? Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Opção 3 Santa Bárbara E opção 4 A Poderosa Santa Saracali, tá bom? Bom, quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Opção 1 e opção 2 são pra quem já teve alguma coisa, algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Opção 1 e 2 Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida, pra quem já teve relacionamento. Opção 3, opção 4 Santa Saracali, opção 4 Santa Bárbara, opção 3. Em relação a vocês, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Mentaliza a pessoa, eu vou prosseguir, pro vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês também, que após essa tiragem, eu vou tirar a tiragem, pra ver se essa pessoa tem sentimento por você, tá bom? Mentaliza a pessoa aí. bom, lembrando a vocês também da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva tudo bem com vocês? é, quem está gostando do canal deixa coraçãozinho aí, tá pessoal comenta com todo mundo que você está no melhor canal de tarô do youtube Enigma do Oriente opção 1, Nossa Senhora de Fátima para quem já teve alguma coisa com essa pessoa mentaliza a pessoa, por favor, tá? canal Enigma do Oriente, hein? traz energia desse ser humano para cá qual são as intenções dessa pessoa por você no dia de hoje mentaliza aí vamos descobrir qual são as intenções dessa pessoa com você mentalizar a opção número 1 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima lembrando que é para você que já teve relacionamento com essa pessoa vamos ver aqui qual são as intenções dessa pessoa com você para você que está aqui no canal da coruja canal Enigma do Oriente muita gente deixando comentário eu li todos eles, pessoal então, pessoal para você que quer saber qual são as intenções dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo em relação a você no dia de hoje bom, gente essa pessoa está com uma energia hoje totalmente parada está estagnada por que isso? essa pessoa hoje a intenção dela é dar um tempo para ela, tá? para que ela não faça mais caquinha que é uma pessoa que erra muito com você ou ela errou muito com você, tá bom? mas eu vejo que a intenção dela vai demorar um pouquinho mas a intenção dela é de colher momentos melhores com você, tá? a intenção dela é estar nos seus caminhos essa pessoa que pensa em se dedicar trabalhar pensa em melhorar toda a estrutura onde houve um problema entre vocês ela já faz planos, tá? e ela tem a intenção de corrigir os erros dela para que ela possa alcançar o objetivo com você e ela já planeja isso, tá? essa pessoa aqui ela está com mais compreensão das coisas vejam aqui que ela buscou um equilíbrio e hoje ela está vibrando em relação a você uma intenção de corrigir os erros dela é uma pessoa que hoje ela está com mais inteligência como eu falei está com o autoconhecimento dela mesmo melhor e essa pessoa tem a convicção que fez uma coisa errada com você e que tem que corrigir isso, tá? além das atrações que ela tem por você realmente a intenção dela aqui é corrigir um erro que ela possa ter feito possa ter ocasionado um erro em relação a você e a intenção dela é corrigir esse erro, tá? vejo aqui que essa pessoa está com muita coragem muita coragem e está com uma energia de justiça e vejo ela tomando a iniciativa realmente para corrigir alguma coisa que trouxe um desgaste muito grande para vocês essa pessoa aqui tem paixão por você é uma pessoa que não vai desistir de você e realmente no momento ela está com uma autoconfiança está decidida a corrigir uma coisa que ela fez com você uma situação para renovar a energia então as intenções dela com você ela vai fazer isso ela pretende fazer isso porque tem amor por você e o amor que ela tem por você vai fazer ela corrigir alguma situação não quer dizer que ela vai voltar para a sua vida, tá? eu estou falando que ela tem sentimento por você e ela vai corrigir um erro que fez com você como se corrige um erro um arrependimento ela vai até você e vai reconhecer o erro dela ok? essas são as intenções dessa pessoa aqui por quê? o que ela fez com você de uma certa forma trouxe para essa pessoa um certo remorso, tá? por isso essa pessoa não se encontra bem e ela sabe que realmente ela foi a pivô de muitos problemas eu acho que aconteceu entre vocês aqui existe sim uma paixão ainda um desejo de renovação mas hoje o que ela está vibrando a intenção dela é corrigir é sentar com você para corrigir uma coisa que ela fez com você tá? eu vejo aqui essa pessoa realmente ainda tem apego a você e por isso ela vai sim tentar corrigir alguma coisa que ela fez com você porque hoje ela está com um ponto de vista diferente dos outros tá bom? se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular com a sua energia não sai do vídeo não que no final tem outro tema junto com esse aqui vamos ver se a pessoa tem sentimentos por você para quem escolheu a opção da nossa senhora de Fátima essas são as intenções dessa pessoa relacionada a você não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário tá bom? somos do canal Enigma do Oriente jogamos búzios, tarô e baralho cigano fazemos e desfazemos qualquer magia tá bom? quero mandar logo pessoal de Portugal França Paraguai Venezuela Peru pessoal da Bolívia Estados Unidos Califórnia Holanda muito obrigado por vocês estarem aqui vocês são demais vamos para a opção número 2 da poderosa Nossa Senhora Aparecida quem gosta da Nossa Senhora Aparecida enche de coraçãozinha e os lamentários salve Nossa Senhora Aparecida com as suas intenções dessa pessoa aqui em relação a você lembrando que aqui também a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento tá bom? quem está gostando do canal Enigma compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like quero mandar alô para minha amiga Vandinha Lopes tá? Vandinha Lopes é uma paranormal uma amiga minha uma pessoa maravilhosa maravilhosa gratidão esse é o canal Enigma do Oriente Iago Duran aquele abraço meu amigo juntos para sempre esse é o canal Enigma do Oriente tá? bom esse é o canal que mais cresce vamos ver opção 2 da Nossa Senhora Aparecida pessoal vamos ver quais são as intenções dessa pessoa do número 2 em relação a você isso mesmo você que está vendo esse vídeo aí se você está aqui não é por acaso o universo tem alguma mensagem para você e eu graças a Deus graças aos guias sou escolhido para levar essa mensagem até você olha que responsabilidade é quer dizer uma cumbia de plantão hoje tem simpatia no canal hein pessoal aguarde opção 2 da Nossa Senhora Aparecida quais são as intenções dessa pessoa referente a você que está aqui vendo esse vídeo esse vídeo tem uma mensagem para você então preste atenção o universo quer falar com você quais são as intenções dessa pessoa da opção 2 da Nossa Senhora Aparecida em relação a você bom depois dessa finalização depois que vocês romperam essa pessoa está com uma energia de derrota e ela entende que necessita de uma mudança nos caminhos dela tá essa pessoa está com uma possível depressão com tédio e necessita de uma mudança para a maioria das energias aqui essa pessoa necessita de uma mudança e pensa em ter uma oportunidade com você ela só precisa realmente renascer por que renascer? aqui tem uma energia de arrependimento também muito grande em relação a essa pessoa aqui a você e as intenções dela realmente é de ter uma oportunidade com você hoje ela chora muito pelo leite derramado por alguma coisa que ela possa ter feito a você e veja uma energia muito forte de arrependimento veja eu aqui através desse grande desse maravilhoso oráculo que essa pessoa deseja ainda ter uma segurança e uma estabilidade com você essa pessoa aqui gente ela gostaria tá vibrando uma relação sólida com você aí você vai falar mas ela saiu da minha vida então não é pra você é pra outra pessoa faz uma consulta com a sua energia mas esse ser humano que trouxeram pra mesa de jogo aqui essa pessoa quer renovar a energia com você ela quer ter um sucesso quer ter uma transformação ela está vibrando uma alegria de ter você na vida dela novamente não quer dizer que vai ter eu estou falando as intenções dela se vai acontecer ou não é outros 500 essa pessoa aqui é uma pessoa que tem desejo por você é uma pessoa que tem realmente vontade de tomar uma posição referente a você para que vocês possam ainda ter alguma coisa é o desejo dela a intenção dela a intenção da pessoa a gente não pode meter a mão essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de você tem amor por você e hoje ela vê isso só que hoje ela está chorando muito por quê? fez alguma coisa com você que ela se arrepende e aqui eu vejo que com certeza para muitas pessoas houve uma traição houve sofrimento houve um conflito você sofreu muito com alguma atitude que essa pessoa tomou e ela sabe que errou com você essa pessoa sabe que errou com você por isso eu vejo ela querendo uma correção dessa situação a intenção dela movida pelo amor depois desse afastamento desse corte depois de apanhar da vida que ela está apanhando da vida tem o arrependimento aonde ela fez para algumas pessoas uma traição traição não é só carnal tá gente tem vários tipos de traições aonde ela se arrepende tá e por isso ela está vivendo uma intenção de corrigir esse erro desse ser humano porque essa pessoa aqui entende que depois que te sacaneou a vida dela desandou totalmente entendeu por que gente o universo ele pratica a lei da justiça a lei do retorno quando você faz algo errado você vai colher algo errado demora demora mas colhe lembrando a vocês é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua energia faça uma consulta com a sua energia tá bom lembrando depois desse tema tem outro tema então não saia do canal whatsapp para quem quer participar da promoção 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa jogamos búzios tarô e baralho cigano tá bom pessoal temos a promoção também da vídeo chamada tá bom chamada de vídeo ok participe fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho quero mandar o pessoal do ceará o pessoal do nordeste em geral o pessoal tá participando muito do canal fortaleza pernambuco minas gerais pessoal do espírito santo cuiabá goiás goiânia maranhão recife todos vocês estão aqui e a grande são paulo os paulistas estão sempre aí gratidão por vocês estarem aqui na minha vida alô rio de janeiro aquele abraço opção 3 da nossa querida santa bárbara vamos ver aqui a opção 3 da santa bárbara quero saber quantas solteiras tem no canal aí quem for solteira no canal vai botar o coraçãozinho azul vamos ver quem tá solteira no canal vamos fazer o reencontro aqui também é ó imagina sua cara metade apareceu no canal quem tiver solteira bota o coraçãozinho azul no canal opção 3 santa bárbara pessoal vamos ver quais são as intenções dessa pessoa com você lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa tá alguém novo que você está conhecendo mentaliza aí quero lembrar vocês que depois desse tema tem outro tema pra gente saber se a pessoa tem sentimentos por você então não saia do vídeo é tiragem completinha aqui pra você não saia do vídeo depois que você fizer depois que eu fizer a leitura da sua opção bom opção 3 da santa bárbara pra você que nunca teve nada com essa pessoa quais são as intenções desse ser humano com você mentaliza traz energia dessa pessoa pra cá ok mentaliza aí bom pra você que escolheu aqui a opção número 3 da nossa querida santa bárbara você nunca teve nada com essa pessoa qual são as intenções dessa pessoa com você esse ser humano que está chegando na sua vida deseja trazer um ciclo de mudança pra você exatamente isso de uma certa forma você vinha querendo uma mudança na sua vida e eu vejo que a espiritualidade te ouviu trouxe essa pessoa que vai trazer uma movimentação uma evolução na sua vida eu vejo que o destino trouxe essa pessoa em relação a você o destino trouxe essa pessoa e você vocês vão ter muita sorte no relacionamento vocês estão ligados por uma energia de outras vidas eu vejo essa pessoa fazendo uma transição ela está vindo somar na sua vida você vai aprender alguma coisa com essa pessoa ela está vindo pra somar com você é uma pessoa que eu vejo que vocês vão conversar muito eu vejo uma energia de início com muita clareza com muita verdade sabe por quê? você e essa pessoa começaram com o pé direito vocês começaram com honestidade vocês começaram falando a verdade um pro outro e automaticamente onde não tem mentira as coisas tendem a fluir melhor e eu vejo que você já está assim despertando amor nessa pessoa a intenção dela é se entregar até você porque ela acredita realmente que você possa ser uma pessoa que ela pode amar essa é a intenção dela te dar amor e receber amor essa pessoa aqui é um pouco egocêntrica mas eu vejo que você também vai fazer ela ser uma pessoa com mais sutileza ter mais sutileza essa pessoa aqui é uma pessoa que quando gosta gosta muito e eu vejo que a intenção dela é trazer o melhor para você a intenção dessa pessoa é trazer um equilíbrio para a sua vida criar possibilidade para que você alcance seus objetivos e vejo realmente você junto com essa pessoa tendo uma flexibilidade maior e tudo o que você sempre quis na sua vida acontecendo a intenção dessa pessoa referente a você é trazer um relacionamento que não seja desigual tá a pessoa ama o seu poder de sedução a química que vocês têm e algumas pessoas aqui eu falo certamente você vai morar casar ou noivar com essa pessoa aqui existe amor existe o dedo da espiritualidade vejo alegria sucesso positividade vejo você mudando realmente seu jeito de ser por causa dessa pessoa essa pessoa trazendo para você o melhor e o melhor que você sempre quis tá e vejo essa pessoa te libertando de situações aonde você não era valorizado tá bom valorizada ou valorizado e vejo uma oportunidade muito forte de você essa pessoa e a intenção dessa pessoa com você além de te amar é viver o agora é canal Eniguel do Oriente gostou? opa bom não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia nosso whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa quero mandar a lola para a bochecha bochecha aquele abraço grande bochecha nosso cantor bochecha um abraço muito forte do seu amigo Igor tá bochecha bom esse é o canal Enigma do Oriente não combinou com a sua realidade faça uma consulta participe da promoção nosso whatsapp é 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa quem quiser seguir o meu instagram gente bota lá igorsilva fotógrafo que eu era fotógrafo de alguns famosos aí tá bom vai lá no instagram igorsilva fotógrafo ok é viu a gente tem duas profissões sempre fui tarólogo mas eu sempre gostei muito de lidar com artistas então eu virei fotógrafo aí eu andava com uma galerinha bom opção 4 da poderosa santa saracalha o amor da minha vida larguei tudo pela minha espiritualidade tá gente santa saracalha vamos ver a santa saracalha a opção 4 santa saracalha mentaliza aí a santa saracalha e vamos ver pra você que nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui quais são as intenções dessa pessoa lembrando que logo vou começar outro tema pra ver se essa pessoa tem sentimentos então não saia do vídeo salve santa saracalha e vamos ver quais são as intenções da pessoa aqui lembrando que a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano tá bom salve santa saracalha qual são as intenções dessa pessoa aqui com você mentaliza salve santa saracalha rainha do povo cigano pra você que nunca teve nada com essa pessoa quais são as intenções dela quero mandar um alô pra bruna lá do dom cigano adoro a bruna gente adoro a cheiragem da bruna sempre olho pessoa maravilhosa iluminada um grande beijo bom opção número 4 da poderosa santa saracalha que essa pessoa qual são as intenções dessa pessoa em relação a você gente essa pessoa deseja evoluir com você deseja realmente ter um crescimento ao seu lado porque existe amor deseja vivenciar esse amor com você deseja ter alegria e sucesso ao seu lado essa pessoa vibra uma positividade muito forte tá eu vejo que essa pessoa já tem apego a você quer um relacionamento sério quer conversar com você quer tomar atitude e tem muita paixão não precisa mais nada canal Enigma do Oriente essa aqui foi forte gente essa pessoa aqui te quer muito a intenção dela são as melhores com você é uma pessoa que ao te conhecer você trouxe pra ela uma energia uma energia de início você trouxe pra ela o triunfo a vitória você trouxe pra essa pessoa uma vontade de solucionar qualquer problema antes de te conhecer essa pessoa achava que ela tinha problema que a vida era uma droga depois que ela te conheceu tudo ficou mais fácil então as intenções dela é deixar fluir essa energia maravilhosa do amor é realmente valorizar você e permitir esse relacionamento sério aconteça permitir que vocês possam colher realmente esse sentimento poderoso aqui gente eu fico até feliz em falar realmente porque é muito bom nos dias de hoje você sentir que tem pessoas que preferem vivenciar o amor tá bom canal enigma do oriente não combinou com a sua realidade faça uma consulta só com a sua energia tá bom e agora vamos ver se essa pessoa outro tema agora se essa pessoa tem sentimentos por você lembrando a vocês não combinou com a sua realidade faça uma consulta nosso whatsapp é o 2199 703 7548 e agora o nosso tema é essa pessoa tem sentimentos por mim você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você esse é o canal enigma do oriente pessoal agora quando eu falo isso né traz energia desse ser humano pra cá quem tá gostando deixa like ativa o sininho se inscreva no canal é lembrando a vocês fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa ok vamos ver se essa pessoa aqui tem sentimento por você mentaliza a pessoa opção 1 pai algum opção 2 pai xangô pra quem já teve relacionamento com essa pessoa opção 3 opção 3 santa bárbara opção 4 nanã iansã opção 3 nanã buruque opção 4 pra quem nunca teve nada com esse ser humano quem tá gostando deixa like vamos na opção do nosso querido pai algum salve meu pai algum vamos ver aqui se essa pessoa tem sentimentos por você mentaliza a pessoa e vamos saber lembrando que aqui o número 1 é pra quem já teve relacionamento com esse ser humano tá bom canal enigma do oriente eu sou Igor Silva vamos ver aqui se essa pessoa tem sentimentos por você aqui como a pessoa na verdade já teve um relacionamento com você vamos ver se ela ainda tem sentimentos por você vamos ver aqui pra quem escolheu opção 1 do nosso querido pai algum e já teve relacionamento com essa pessoa traz a energia dessa pessoa pra cá tá bom 3, 6, 7 cartinhas será que essa pessoa aqui tem sentimento por você da opção 1 do pai algum esse é o canal enigma do oriente o canal da coruja alô Portugal Lisboa aquele abraço Suécia Suíça Estocombo gente veja bem essa pessoa aqui tem sentimento por você sim essa pessoa tem sentimentos essa pessoa é uma pessoa que você fez muito bem pra essa pessoa tem um desejo aqui de reinício tá gente a pessoa que tem muito sentimento por você depois que te perdeu por alguma coisa que ela tenha feito de errado essa pessoa aqui descobriu que te ama muito porque hoje ela relembra de algumas situações de vocês e tem um desejo realmente de te encontrar aqui existe sentimento só que essa pessoa fez coisa errada com você tem uma energia de um bloqueio muito grande aqui houve uma finalização que vai sofrer uma transformação se assim você quiser então é possível ainda que você tenha essa pessoa na sua vida se assim você quiser escuta o Igor deixa ela só apanhar mais um pouquinho deixa ela sofrer mais um pouquinho vai na sua rede social bota a melhor foto fica bonita fica bonito deixa ela realmente perceber que você está levando a sua vida que essa pessoa volta na sua mão tem sentimentos aqui não fique atrás ninguém valoriza quem fica atrás gostou da opção 1 não combinou com a sua energia faça uma consulta particular 99703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp alô pernambuco aquele abraço vamos ver aqui agora a opção do pai xangô para quem já teve alguma coisa com essa pessoa vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você mentaliza esse cabunco aí mentaliza essa pessoa eita canal enigma do oriente será que essa pessoa aqui tem sentimento por você caô cabecele salve paixão vamos ver se esse ser humano aqui que você já teve relacionamento com ele se ainda tem sentimento por você traz energia dessa pessoa para cá nossa senhora é outro é outro outro gente essa pessoa tem um sentimento muito forte por você aqui esse ser humano deseja uma reconciliação houve um corte trouxe barreiras dificuldades sacrifícios essa pessoa que gosta de você tem sentimentos sim essa pessoa pensa tanto em você que até suga suga a sua força tem total energia de arrependimento essa pessoa deseja corrigir a merda que ela fez com você vou falar abertamente errou contigo e não está bem mas está no seu caminho e tem a pretensão de voltar porque tem sentimentos entenda bem eu falei que tem pretensão de voltar só volta se você quiser ok é canal enigma do oriente papum aqui não tem meio termo aqui nós falamos é na lata não combinou com a sua realidade participe da promoção Kambara de Exu nosso whatsapp 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho quem não compartilhar esse vídeo vai ficar solteiro ou solteira até o final do ano deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho vamos na opção 3 da nossa querida mãe Yansã epa eu aí ah minha mãe vamos ver minha mãe se essa pessoa ainda tem sentimentos tá por você mentaliza mentaliza essa pessoa opção 3 da mãe Yansã lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você é alguém novo que você está conhecendo alguém antigo que você já conhece vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por ti traz a energia desse ser humano incrível para cá ah como é que as coisas aqui fica mais delícia fica diferente bom essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente ela tem sentimentos por você ela tem uma esperança que você seja a pessoa que vai renovar a vida dela vocês tem uma conexão muito forte você representa para essa pessoa o amor realizado essa pessoa te acha tudo de bom para a vida dela e tem sim sentimentos por você eu vejo você essa pessoa tendo uma transformação os caminhos de vocês se encontraram vocês vão trilhar o caminho juntos eu vejo você essa pessoa conversando muito eu vejo você essa pessoa numa total harmonia essa pessoa te dá muito conselho você dá muito conselho para essa pessoa vocês conversam muito eu vejo aqui que essa pessoa vai ter alegria leveza felicidade ao seu lado tem sentimento por você você passa segurança você passa para essa pessoa uma estabilidade e essa pessoa está encantada ou encantado com você eu vejo uma atitude acontecendo aqui em relação a vocês muito benéfica aqui tem sentimentos que delícia que gostoso não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia whatsapp do pai aqui é 997037548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia é especialidade na área amorosa quero mandar logo o pai Rafael lá de presidente prudente pro Will aquele abraço São Paulo em peso aqui alô Vandinha aquele beijo meu amor Iago Duran um abraço Bruna do Dom Cigano aquele abraço todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente vocês são demais vocês fazem do nosso canal esse grande sucesso opção 4 da vovó Nanã vamos ver aqui Nanã mentaliza aí vamos ver a opção 4 pra você que nunca teve nada com essa pessoa se essa pessoa tem sentimentos por você ok? eu sou Igor Silva esse é o canal Enigma do Oriente é o canal da coruja mentaliza essa pessoa lembrando que é pra quem nunca teve nada alguém novo que você está conhecendo nossa senhora que delícia se a pessoa tem muitos sentimentos se ela não falou ela vai te falar logo logo eu vejo vitórias com essa pessoa nos seus caminhos eu vejo o amor iniciando eu vejo você iniciando uma relação com esse ser humano aqui o caminho de vocês estão abertos surpresas alegrias conquistas se a pessoa veio trazendo a chave do coração a chave da prosperidade a chave do amor ao seu lado e é uma pessoa leal fiel e confiável eita meu Deus do céu que delícia hein gostou? deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal aquele beijo para todos que fazem o nosso canal esse grande sucesso e o nosso canal o nosso canal agradecer o nosso canal e o nosso canal